Salve, salve família palestrina! Mais uma terça-feira, mais um programa dos Boca e hoje você tá vendo que o cenário tá um pouco diferente, né? Você mudou tudo! Cara, eu não, nosso editor, sabe quem é? Skeeter! Isso mesmo rapaziada, hoje vai ter uma brincadeira um pouquinho diferente, a gente vai fazer aqui um quase desafio dos Boca, explica aí pra rapaziada como vai ser. É um jogo que o Skeeter criou aí, eu achei bem bacana, e a parada é a seguinte, a gente vai ter que criar uma seleção do Palmeiras de todos os tempos. Mas seria muito fácil aqui a gente colocar o Marcos no gol, o Ademir Daguia no meio de campo, coloca o Evair lá com a 9, ficaria muito fácil. Então assim, o Skeeter deu algumas opções por posição pra gente, alternativas A, B e C, com uma regra. Qual essa regra? Você pode fazer no máximo 180 pontos. Sendo que a alternativa A, você coloca na sua posição, por exemplo, no gol, 50 pontos, a alternativa B são 25 pontos, e a alternativa C são 10 pontos, imagina o que vem. Então, no total, a escalação do time inteiro, a gente tem que fazer 180 pontos. No máximo. No máximo. Exato. Então eu não vou poder colocar os melhores em cada posição. Exatamente. E o que será que vai sair, hein? Ah, bora começar aí, começar pelos goleiros, mano. É, complicado, complicado. Marcão, o Berdan e o Bruno. E o Bruno. Cara, mas como todo bom time começa por um ótimo goleiro, eu acho que vale a pena gastar os 50 pontos. E de cara aqui, com o gol, camisa número 1, ou pra quem preferir, camisa número 12, são o Marcos. Bora pra nossa lateral direita, rapaziada. Só, só corrida aqui, ó. Só tapa, só o arco, entendeu? Só o arco. Vamos lá. Djalma Santos, muito bem. Chique arce, grande chique arce. Caprichar, velho. Skeeter caprichou, hein, Skeeter. Cara, 25 pontos, chique arce neles. Grande arce. Pô, parti pra zaga, rapaziada. Agora é dupla de zagueiro, hein? A dupla de zagueiro valendo aqui a pontuação. Skeeter pegou pesado, hein, Skeeter. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou escolher? Cara, eu tô pensando aqui... É... Eu acho que do lado do Tonhão até Gladstone joga a bola, eu vou com 10 pontos aí. Que o Tonhão vai com o Gladstone pra jogar. Eu confio aí. Bora pra lateral esquerda. Qual é, pô? Qual é? Não tô nessa alternativa, por quê? Qual é? Que preconceito besta é esse? Vou com a lateral... Com as duas laterais de 99. Então, na esquerda, pode pá e o Júnior. 25, é isso? Isso. Então, por enquanto, você tá com 110. 110? Vai, caralho! Não, mas... Fudeu! Fudeu! Vamos lá, rapaziada. A nossa dupla de volante agora. Cara, eu já tô com 110 pontos. Eu tô começando a ficar preocupado. E agora, aqui, olhando as duplas de volante, cara... Pô... Meu, um... Ai, meu Deus do céu. O Márcio Araújo e Mozart é sem condição de colocar, cara. Não tem como. Vou arrebentar com o meu time, cara. Eu... Pelo jogo, pela brincadeira, pela pontuação, eu vou de Pierre e Tchê-Tchê. Mais 25, é isso? Isso. Você tá com 135. Faltam? É até 180. Faz aí. Ai, que burro! Dá zero pra ele. 45. 45. Fudeu. Chegando no meio campo, chegando nos maestros do time. Agora eu percebo, cara, olhando lá pra trás, o Marcão podia ter ficado tomando um café, hein? Skeeter. Skeeter foi bem, pegou de surpresa aqui. Cara, 135 pontos eu tô... Mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Meu campo é Moisés e Valdívia, cara. Contra a minha vontade. Queria pôr a alternativa A, mas vou ficar com a alternativa B. 25 pontos pra nós. 25, então. Você está com 160 pontos. Meu Deus, eu não tenho escolha. Minha dupla de ataque. Num time que tem Marcos. Ai, meu Deus do céu. É Daverson e Borja. Eu tô com vergonha. Mas esse é o meu time. Esse é o meu time. É, família Palestrina. Chegou a minha vez. E obviamente se jogar o meu time contra o Dudon, obviamente o meu vai vencer. Então vamos lá. Goleiros. Na verdade, goleiro? Que eu tenho que escolher um. Pensando no resultado final, o meu maior ídolo com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras é São Marcos. Mas hoje, o Berdã tá com você a camisa 1, meu filho. Lateral direito. O que o Skeeter aprontou aqui pra mim? Vamos lá. A lateral direito não tem muita dúvida não, cara. Obviamente, Fabinho Capixaba não tem vez no meu time. Só no time do Profechor. Ele que cruzava quase que como eu quando tinha 16 anos. Chique Arce, a lateral direita é sua. Zagueiros. Meu Deus do céu, Skeeter. Que letrinho horrível. Eu tô com uma cola, viu, pessoal? Zagueiros. Caralho, velho. Muito fácil também. Que dupla. Antônio, Carlos e Clebão. Lateral esquerdo. Tá na hora de você brilhar, Armero. Uma hora ou outra eu ia precisar colocar algum dos 10 pontos. E Armero, tá contigo, meu irmão. Dupla de volantes. Eu coloquei um bom time até agora. Essa que é a grande verdade. Até lá na esquerda, lateral esquerdo. O Armero não vai comprometer. Corre bastante. Faz umas danças contra o Santos. Então tá tudo certo. Agora, a dupla de volantes, cara. É essencial, viu? Dudu e Sampaio. Tá com vocês, velho. Quais pontos? Não sei. Falta 45. Falta 45? Eu fiz um de 50, velho. Fudeu. Ai, família Palestrina. Agora que começa a ficar complicado. Tenho 135 pontos. Isso me resta... Menos de 50 eu não posso pôr a Demir Alex pra jogar. Nossa, que cagada que eu fiz. Todos sabem que o nome da minha pequena filha será Maria Valdívia Boccalini. Valdívia e Moisés. Tô aqui. Uma 10 pra você, uma 10 pro outro também. Vamos com dois camisas 10. Valdívia, Moisés, Dudu e César Sampaio. Esse é meu meio campo. Acabou, foi um caô. Dei ver, sua imor já chegou. Dei ver, sua imor já chegou. Acabou, caô. Esquita impedida que eu sei que tá pegando. Ah, para, velho. Eu juro que eu coloquei muito cara com 25 no começo, velho. Família Palestrina, eu já tô na bad aqui. Tenho 160 pontos. Não posso nem colocar. Caralho, Skitter. Alternativa B era Edmundo e Roger Guedes, cara. O que você tem na cabeça? Puta que pariu, que merda, hein, velho. Coitado de Edmundo aqui. Eu gosto do Guedes na realidade, mas porra, Edmundo e Roger Guedes, família... Não, não, não é. O tronco e o poste formam a minha dupla de ataque. Deiverson e Borja. É, família Palestrina. Eu particularmente gostei demais dessa brincadeira, porque realmente, não sei como apareceu para vocês aí, mas foi realmente um total improviso aqui. Nossa, o tanto que foi Deverson e Borja no seu e no meu. Você vê que a gente foi, eu me preocupei com o Belo, com dois volantes, o Dom com o goleiro. E aí chegou na frente... Meu Deus do céu. Não, eu coloquei os artilheiros do ano. Eu também. Falou? Rapaziada, vocês viram que o jogo é sensacional, é realmente divertido. Então, façam esse jogo, gravem, manda pra gente. Faz um vídeo, manda pra gente. Vamos pôr os caras no canal? Eu acho que vale muito a pena. Manda pra gente, Facebook, envia pra gente que a gente vai fazer um copilado aí. Vamos fazer um negócio sério. É o seguinte, vocês entenderam as regras do jogo. Se não entenderam, volta no comecinho do vídeo que vocês vão entender. Gravem o resultado de vocês. Mas faz sério, faz sem edição. E manda pra gente por inbox no Facebook, na página do Facebook dos Boca Palmeiras. O Skeeter vai selecionar esses vídeos de vocês e vamos passar uns trechos em algum programa aqui pra frente. Não deixem de mandar. É isso mesmo, rapaziada. Tamo junto, hein? Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Falou!